Nada foi planejado, mas Deus já tinha escrito a história da gente Até o quarto de visita tá tão diferente Tá tão linda essa barriga crescendo Já tô vendo tiquinho de gente pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais de um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando O enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais de um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando O enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho